Olá, muito bem-vindo aos Açores. A Lucy sempre teve o sonho de visitar os Açores. Ao fim de 51 anos, esse sonho foi realizado. Estas são as filmagens da visita de 6 dias aos principais pontos de interesse da Ilha Terceira. Não se esqueça de adicionar o canal Almas Adventures. Zona Balnear das Quatro Ribeiras. Aqui nos Açores, Ilha Terceira. Vamos lá ver do que é que se trata isso. Temos ali de cima, tem aqui um belo estacionamento. Parámos ali o carro. Temos aqui uma escada que vamos descer. O que é que diz aqui para a cara? Piso escorradio. Como quase tudo aqui, é tudo piso escorradio. Quase o piso escorradio. Estão a ver aqui na encosta. Quatro Ribeiras. Zona Balnear. Quatro Ribeiras é o nome aqui disto. Tem menos água aqui, quatro Ribeiras. Este é o nome. Para ter ouvir aqui água. Estou a ver aqui deste lado. Aqui lá está-se a ouvir água. Não sei se consigo ouvir aí em casa. Vira ali. Para passar ali à frente. Este deve ser um de novinhos. Para aproveitar aqui a água. Para ser mais. Vem indicar os transiuntes. Orientação. Descortiguar aqui as quatro Ribeiras. Aqui com o Midger Gangster. E pontezinha. Porquê é que ele é para baixo? O que é que se trata isto? Aqui para cima. Vamos ali. Podemos ir por ali saltando. Já ouvi do que é que isto trata. Pode poder ser domingo. Esse mês próprio. Essa aqui para esta escada. Temos que cuidar. Para não ficarmos mal. Não é que tem a ver. Errada. Agora a outra hora passou por ali. É? É o mui d'água. É o mui d'água sim. Vai ver que debaixo da ponte também tem a maia. Passar a canalização do papelante. E continua a desaguar até o mar. Vamos continuar agora. Subir aqui. Vai para a rama. Quatro Ribeiras. Muito engraçado. No verão devem encher isto aqui com água. Com certeza devem desviar água para aqui. Para tomarem banho. Vamos ver ali. Vamos ver lá. Vamos avançar aqui a piscina. Vai agora aqui. Vamos avançar aqui a piscina. Vamos avançar aqui. Vou ver aqui. Vamos avançar aqui a piscina. Vai passar aqui para este lado. Vamos ver aqui a piscina, vamos ali, uma moçói lá, este cavaleiro também subir até lá. Está a maré vazia, por se bem isto agora tudo aqui, nota-se que a água já passou por aqui, não é? A água vem dali, vamos, vamos passar aqui por este, opa, isto aqui não dá para saltar-me, isto está aí por baixo, vamos por ali o bacalhado, desaventurar-se aqui deste lado, pedras acimentadas, e se não escorregamos, é de cá estamos. A salta aqui por cima destas rochas volcânicas, nota-se logo, aqui a textura, veja lá aqui o formato engraçado aqui das rochas, A exploração, temos aqui esta casa, é das bombas, onde é, será das bombas? O que será a casa? Será esta aqui? Vamos lá ver o que é isto, a canalização, pois é as bombas, bombas que removeram as bombas, O que é isto? Vou sentar-se alguma dor? É xixi, deixa para aqui. Vem para aqui, xaglos, sim? Vou aqui devagarinho, para não, não escorregar. Temos aqui uma passagem, vamos ver o que é que tem esta passagem aqui. O que é que tem esta passagem? Quem quiser tomar banho também, deixa, deixa ali. Está em grisal. O ciclo está ali em cima. Temos ainda um mirador, já vamos lá ver. Agora vamos aqui ver este mirador. Temos aqui pessoas a explorar também. Acabado. Deixamos aqui a escada. Parece que nos escorgamos aqui. Ainda continua aqui por este lado. Mas vamos lá. Continua, parece que nos escorgamos aqui. Vamos ver para aqui. Temos aqui esta parte para dentro de lá banho. Tem ali escadinhas. Aqui fio das d'água. Vamos subir. Vamos subir a esta escadaria. Bom dia. Isto é um percurso que dá para caminhar por aqui? Por ali? Vai até saldoar por um pouco. Ah, é um bocadinho, não é só? É, mas é bonito. É bonito? Ok, obrigado. Lucy! Ando lá, filho. Que bonito. Vamos lá continuar. Vamos lá continuar. Vamos ver como é que a dor é mica deste lado. Onde? Vamos ver. Onde? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui tem duas, está uma, está duas daquele lado, e assim nos despedimos das 4 Ribeiras. Um beijo a todos, e vejam o resto dos vídeos na descrição, que estão os links. Um beijo. Um beijo. Um beijo.